Funcionários da coleta de lixo em Divinópolis fizeram hoje uma paralisação, cruzar os braços, vamos ver. Nas ruas do bairro Belvedere, por exemplo, muito lixo acumulado. Aqui o recolhimento é feito três vezes por semana, mas a última coleta foi feita no sábado passado. Essa semana não veio pra cá ainda. Como é que fica a situação? A gente fica constrangido, que vai só juntando lixo na esquina. Fica um mau cheiro no bairro aqui. E nisso tende as pessoas a colocar o lixo fora do dia também, porque ver o lixo lá, acha fácil. O lixo já está lá, então eu vou colocar também fora do dia, o que aumenta mais o lixo ainda. Segundo os trabalhadores, a paralisação foi feita porque houve atraso no pagamento dos salários, vale transporte, ticket e alimentação. Eles reclamam ainda da falta de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, como luvas. De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Rodoviário de Divinópolis, o salário dos motoristas, que deveria ser pago no quinto dia útil, só foi quitado ontem e os coletores ainda não receberam. A empresa alega que a prefeitura não está fazendo repasse, mas a engenheira da prefeitura, a Karina, afirmou pra nós que a prefeitura está em dia. Então está um dito por não dito. A prefeitura fala que paga e a empresa fala que não está recebendo. Vicente é motorista na empresa e afirma que muitos coletores trabalham em situação precária e além da carga horária prevista. Tem de pegar sete horas da manhã e até dez horas. É um sacrifício grande pra eles, porque a vida de luta pra eles é difícil a batalha deles. Porque se trabalhar de barra de chuva, de barra de sol, não tem hora de parar. Aí é só ameaçado. De acordo com o dono da empresa, a paralisação dos coletores de lixo é irregular. Os coletores, para que eles possam parar, eles têm que avisar com 72 horas de antecedência. Os motoristas avisaram, nós cumprimos o que eles pediram e o prazo venceu hoje. Nós cumprimos ontem, né, que era o pagamento de salário, o ticket já havia sido pago. Então tudo foi negociado, foi conversado. A empresa Arbor faz o serviço de recolhimento de lixo em Divinópolis desde 2016. Alexandre confirma que houve atraso nos pagamentos dos salários e que apenas o Vale Transporte ainda não foi pago. A gente paga por quinzena, então tá chegando na hora agora de pagar. Talvez hoje ou segunda-feira a gente pague o ticket pra próxima quinzena. A gente vai dividindo pra poder facilitar em questão de fluxo de caixa da empresa. Durante a manifestação dos trabalhadores, a empresa chamou a polícia. Nós fomos acionados a princípio com a informação de uma manifestação no local que estariam impedindo os veículos da coleta de lixo de sair para o serviço. Não há nenhuma manifestação aqui ilegal, e sim pacífica. Não há impedimento de saída dos veículos, a situação no local está bem tranquila. Olha aqui, a prefeitura confirmou o atraso de um mês de repasso aí à empresa. Mas o município ressaltou que é obrigação da empresa manter os compromissos trabalhistas e garantir que o serviço seja mantido, já que se trata de um serviço essencial. Segundo o sindicato, a empresa e os funcionários entraram em acordo. O restante dos salários dos motoristas será pago até quinta-feira que vem. Parte dos coletores aceitou voltar a trabalhar com a promessa de receber na próxima segunda. Se isso não acontecer, eles vão cruzar os braços novamente. Mas os coletores precisam comunicar a respeito da paralisação. Foi dito aí na reportagem, não é? Agora, nem pagar em dia, né gente, os funcionários. Ninguém trabalha de graça, né? Vamos respeitar também o trabalhador. E quem sai prejudicado nessa? A população com lixo na porta de casa. Aliás, lá na porta de casa hoje já estava um lixo acumulado lá, que nossa senhora, ave maria. Aquele cheirinho insuportável.